E aí, gente, tudo bem com vocês? É, Barão do Camaril, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso diário de bordo. Agora a gente realmente vai pra Joinville. Eu fiz minhas malas. Agora a gente realmente vai pra Joinville. A gente vai de Gadot. Essa é a minha mala. O Gabriel quis levar isso tudo. Ah, pronto. Gente, eu só tô levando essa malinha pequenininha. Olha o que eu tô levando. Três coisas. Um travesseiro, cara. Qual a necessidade, amor? Por que você tá levando a sua casa, amor? Me diz a necessidade, cara. Olha a diferença entre a minha mala e a sua. Você já vai passar três dias, amor. Que isso? A gente subiu no ônibus, ó. Tá vazio. É um leito. Só que tem tomada. Tomada de tomada mesmo. USB tem água. Vou mostrar pra vocês. Cara, olha isso aqui. Água à vontade, cara. E aqui, ó. O que que é isso? Acho que é café. Aperta. Meu, a querer era pra ser café. O homem falou que não tem nada. Só tem água. Tem que ser, cara. Acho que o Gabriel vai roubar as águas durante o caminho. A gente combinou. Eu baixei um monte de coisa no computador. No notebook. E daí a gente vai assistir no série. Tá baixado. Então dá pra assistir. E caso acabe a bateria, tem uma tomada ali em cima. Ali, ó. Provavelmente a gente vai começar a assistir série. Daqui a pouco sai o ônibus. E daí a gente vai dormir. Amanhã a gente acorda. Então, uma boa viagem pra nós. Não tem que se você não assistir só depois. A gente já vai ter chego, né? Mas uma boa viagem pra gente. E é isso. Eu e o Gá, a gente tem gostos parecidos, ó. A gente sempre gosta de ir na frente. Inclusive a gente vai tirar de novo. O fotinho que a gente tirou ano passado. Que a gente foi na frente. Os péssimos. Assim. Só que tá contrário. É. Você tá ali. Eu tô aqui. Você tá aqui. E tá o seu pé. E eu tô de... De cobertor. É. Mas o cobertor trouxe. Pra meu travesseiro. Amor, tá falando ali que a gente não pode colocar o pé, tá? Não tá mais. Vim pra merda. Olha eles ali. Primeira parada agora. Só que a gente não dormiu ainda. Porque a gente tava sentindo fogo. Olha se a cara tem que abijar. Ou que tá gostando, né? Isso. Bom dia, cidade. Nossa, olha a história da pessoa, gente. Putzão, merda. Chegamos. Chegamos, chegamos, chegamos. Eu acho que hoje eu dormi o dia inteiro. Não. Hoje eu vou dormir o dia inteiro. Aparentemente chegamos a um condomínio que a gente vai ficar. É um lugar perto do centro, perto do Bolshoi. Acho que dá cinco minutos. Se for andando no Bolshoi. Já estamos no nosso apartamento dos próximos dias. É um apartamento bem gostosinho. O único problema é que aqui no quarto andar é a escada. Então o Gabriel teve que carregar todas as malas, praticamente. Até aqui em cima. Eu não considero mamar o meu tutu. Ele é mamar, mas eu não considero ele mamar. Nem já chegou. Acho que eu vou deitar um pouco, né, amor? Não. Já que eu pôo? Não, com certeza. É um Wi-Fi, é Toronto AP. Mano, eu falei que era que essa placa não era toa. Olha, gente, vou mostrar pra vocês. O Wi-Fi tá aqui. Ai, tem uma placa Toronto, cara. Ela que falou que é Toronto? Uhum. Gostosinho, ó. Tem a cozinha. Aqui a lavanderia. O banheiro. Aqui é um quarto, tipo, o lar. Tá vazio. E aqui é o nosso quarto. Olha a cor do colchão. Da coxa? Roxa. Tem um espelho pra fazer meu coque. E aí? Tem esse daqui também, ó. Eu não tinha percebido que tinha outro espelho. Primeira meta agora que a gente chegou. A minha primeira meta. Tirar o tutu do porta-tutu e ver como ele tá. Porque ele veio todo amassado no ônibus. Aqui é um espaço que a gente não vai usar assim. Vou deixar minhas coisas aqui, tipo, tutu, de balé, sabe? Ó. Ó. Tutu inteiro. Oi. Oi. Olha, deixa a porta que eu fiz pra gente colocar na loja. Peraí. Mas é porque eu não tenho espaço aqui. Nossa, café da manhã de Joinville. Nossa, café da manhã de Joinville é esse. Agora é nove horas. Vou comer rapidinho. Vou pra feira da sapatilha. E o Gabi vai descansar porque ele tá com dor. Olha a cara dele. Eu acho que ele quer mais dormir do que ele tá com dor. O que vocês acham? Prontinha para a abertura da feira da sapatilha. E o Gabriel tá prontinho pra dormir. O apartamento que a gente tá é no quarto andar. E eles estão na só escada. Eu quero saber o dia que a gente beber. Como que a gente vai subir isso? A gente tá com a patria. Então, vai ter que tomar cuidado senão a gente vai tomar um tombo nessa escada. Nossa, eu tô me sentindo muito gato, amor. É que eu tô de roxo, né? Aí roxo eu vou vir na minha aula aqui. Gente, bate uma saudade quando a gente passa por aqui. Quando a gente chega a gente nem acredita que a gente tá aqui. Que saudade daqui, gente. Sério. Agora já tá no clima. A menina tava ali em cima. Falta cinco minutos pra abrir a feira da sapatilha. Só que eu preciso muito fazer meu credenciamento. Então eu vou ver se tá fila agora. Porque aí se tiver fila, eu não fico. Se não tiver fila, já faço meu credenciamento e vou correndo pra feira da sapatilha. Tá uma fila que eu não vou enfrentar agora, não. Eu tenho que ver o estande da feira da sapatilha. Eu tenho que ver se tá fila agora. Eu tenho que ver se tá fila agora. Eu tenho que ver se tá fila agora, não. Eu tenho que ver se tá fila agora. Eu tenho que ver se tá fila agora. Tá lindo, gente? Antes de mostrar o estande quilômetros pra vocês, vamos de Outlet, porque o preço da sua dança tá muito barato. Eu já dei uma olhadinha e eu falei, cara, compensa muito. Se você tiver em Joinville, passa aqui. Caso você não tenha um dinheiro sobrando muito assim, mas tá com dinheiro que dê pra comprar alguma coisa, passa aqui no estande da sua dança que você vai conseguir ir embora com bastante coisa no Outlet. Tem tênis por R$49,99. Esses tênis, eles são brancos. São esses da sua dança. Vou até pegar pra mostrar pra vocês. R$49,99. Esses tênis, eles são ótimos pra dançar, tá, galera? Tem vários tamanhos. Tem 37, tem 38, tem 39. Então quem quiser tênis, aproveita que tá R$49,99 aqui na sua dança. Esse sapato, aquele sapato de jazz. Qual que é o valor dele? Eles estão por R$19,99. Vários tipos de sapato. Tem meias por... Quanto é o valor da meia, gente? Tem um monte de meia aqui. Vamos ter o valor das meias pra vocês. Eu vou ali do outro lado pra mostrar porque aquela galera tá ali em cima. Antes de ir lá, eu quero mostrar os colans pra vocês. Tem colans de R$69,99. Um monte de colans na promoção. Tem colans assim, que também tá no estande online da Sodaça. Só que tem outros colans aqui, ó. Vários tamanhos. Várias cores. Modelos, estilos. Pra quem não conseguir vir pra Joinville esse ano, consegue comprar esses colans no estande online. Tem os colans da coleção Signo que tá por R$59,99. R$90,00, a sapatilha de ponta, você tem que vir aqui. É um sessão. Você tem que escolher a sapatilha que você quer. Ver o tamanho, ver a cor. Tem salmão, tem rosa. E aproveita. A sapatilha da Sodaçaça por R$69,99 e tá muito barato. Aqui, a gente vai saber por que elas estão aqui. Tem meias por R$9,99. R$9,99 as meias, gente. Tem que procurar, porque tem vários modelos, várias cores, vários ativos. Só que se você achar, você vai embora com meia por R$9,99. Não sei onde vocês encontram essa promoção. Aqui, na Sodaçaça. E ali tem sapatilhas de meia ponta por R$20,00. Aqui tem vários tops. Inclusive, eu tô até com um deles. Ele tá R$49,99. Várias cores do top. Esse top segura bastante. Ele tem a camada aqui atrás, ó. Ele é muito bom. Várias cores do top. Camisetas. Vários tipos de camisetas. Essa é da Prince. Ela tá R$59,99. As camisetas. Aqui são sapatos pra dançar. Que é sapatilhas por R$19,99 que eu já falei pra vocês. Sapato de sapateado. Tem que procurar e ir na sorte. Como tem que ver? Cara, eu tô vendo. Tô vendo. Tá gravando. Amiga do Mostra a Dança, viu, gente? Tá R$79,99? Tá R$79,99 também. Tem Toshi. Tem Toshi. Tem Cláudia. Tem Toshi, gente. Tem Cláudia. Tem vários modelos. Várias cores. E vários tamanhos. Essas são as promoções. Vou te mexer na sua dança. Tô até com o meu outro celular, coitado. Porque o celular do iPhone. Esperou a bateria. E daí eu falei. Não, eu tenho que gravar o vídeo pra eles. Então eu vou deixar aqui. Tô gravando pra vocês o meu iPhone 5. E agora a gente vai pro stand dessa dança de Londres que é mágica. Eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa pra vocês. E eu prometo que eu vou fazer rios com a coleção nova que tem. Então me aguardem também no Instagram em relação aos rios. Eu e o Cônia Galera da Copéria. E a gente tá aqui, ó. Motivete da sua dança pegando coisas. Eu tô aqui fazendo o fitting com a Gi. Ela tá experimentando a ELEC. Essa batida aqui eu uso atualmente. Tá aqui em Joinville. Ela tá sendo bem cotada. Tem muita gente fazendo bastante fitting da ELEC. Amanhã eu estreio no palco de Joinville com a ELEC. Ela tá com uma shank nova também. Então vamos ver se a Gi gosta. Da mesma forma que eu gostei. Pra quem não sabe, a ELEC tem dois estilos. A Joy e a ALEG. Junta seu pai em cedo, Gi. Essa aqui é a Joy com a gáspia um pouco mais alta. Essa é uma alegria. Eu não gosto de gáspia baixa. Baixa, né? A Joy ficou bonita no cabelo. Porque ela tem colo de pé. Então... Vamos... Acaba abrindo muito ali, ó. Eu gosto mais roxado. A minha também, a Joy. Ô, Gi, vamos trocar os pés. Você joga no estende? É, agora. O pé depois a gente vai ali. Vamos trocar o pé. A gente conta. É a maneira que calça. A maneira que colocou, né? É a maneira que colocou. Então, isso é uma dica... Pespa básica, mas super importante. Pode subir. É a Joy mesmo. Até seguindo mais o pé. Tudo bem. Ela tá sem chique nenhuma. Eu vou colocar uma chique pra gente ver. Ok. Como você usa a aurona, que não é tão dura quanto uma coxinha, eu vou te dar uma chique firme. Mas aí você vai me falando se vai ficar boa ou não, tá? Geralmente, quando eu falar, eu não tenho tanta firmeza. Mas é questão de adaptação. Você pode ir usando a sapatilha pra ir anaptando. Porém, ela não vai ficar mais mole do que aquilo, tá? É. Porque geralmente você usa uma sapatilha que ela vai ficando amaciando e ela vai ficando melhor, claro. Quando ela estiver mais antiga, né? E a Lesta não. Ela já é uma sapatilha mais ou menos pronta. É. Por isso que às vezes tem que me falar, eu não sinto firmeza, mas é questão de adaptação mesmo, tá? A Joy já usa. E o bom é que se um pé for forte do que o outro, aí eu consigo trocar a shenky. Porque às vezes eu troco uma sapatilha porque um pé estragou já e o outro não. E é isso da... Aí eu consigo trocar a shenky. Nossa, no meu tempo. Agora, a Gi experimentou vários tipos possíveis de shenky no pé dela. Ela tá com as duas, tanto com a Joy. E daí ela tá com a shenky extra firme e a extra extra extra, que é essa sim, ó. Essa daqui, ó. E ó, tá vendo como ela vai achar no pé dela. A Gi acabou se adaptando com essa daqui, ó. A 7. A caixa D. E a shenky extra firme. Chegou o momento mais esperado, ao gravar o estande da sua dona. Vou começar por fora, depois a gente vai entrando, eu mostro tudo e já aproveito e faço meus cílios. Logo quando você entra, temos a entrada de loucos. Aqui, esse daqui, deixa eu mostrar por fora. É o estande que tá rolando. Os peaches. Uma hora tá mais vazio. A hora que eu tava lá dentro, tava mais cheio. Inclusive, esse é o café que vai rolar às 5 horas da tarde. Na verdade, o chá. Típico de Londres. Então, eles vieram todo temáticos, literalmente. Começando aqui, esse é o fitting da sua dança. Onde rola o fitting da Elegra, da Toshi, da Cláudia. A pessoa vem aqui e experimenta as contas da sua dança. Aqui, o estande. Aqui, o estande. Olha que lindo, gente. Vamos dar a volta, depois a gente entra pra vocês entenderem como tá. Aqui, Cláudia Mota. Aqui, Alice Balcone. Linda. Maravilhosa. Dando a volta. Olha aqui. Juliana Gómez, no telefone. Foi tudo muito lindo, cara. Muito lindo. Olha isso. Olha esse colando. Quero um vídeo com ele. Uma foto com ele. Aqui, mais uma entrada da sua dança. E aqui, as colagens. Tá tudo muito lindo. Maravilhoso. Olha quem tá aqui. Jupontes. E se vocês desceram, ó. Aqui embaixo tem uma sapatilha autografada dos embaixadores. Inclusive, aquela ali é a minha, ó. Beijo, Jupontes. Quem fez foi a Lu, da colagem. Ficou muito lindo, cara. Daí, quando a gente anda... Que achou? Encontramos bailarina 013, diretamente. 013. Diretamente de Londres, né? Estamos aqui em Londres. Ela tava no 13. E apareceu. Tá tocando o telefone. Liga aqui, liga aqui. Atente aí. Vê quem é, vê quem é. Alô? É pra Azul? É, é pra tu. Pra mim, é pra tu. Pra quem é? É. É da sua dança? Hã? Contrato Vitalício. Recebidos toda semana. É isso. Entendeu? Ai, falou, agradeço. Vai, Lu, fica aí pra fazer uma foto. Aí, tirando o telefone de Londres, lindamente, que dá pra entrar dentro. A gente tem aqui o painel da Luciana Sagioro. Lindo demais. E por aqui fora, gente, é só. Agora a gente vai entrar e realmente conhecer esse mundo, sua dança e a coleção nova. Olha isso. Entramos. Aqui é toda a coleção pet que existe em 2022. Se você tem um cachorro, se você vai olhando, você quer... Ah, eu acho que eu quero ter um desse. Você acha que aquele cachorro que eu postei no meu story ia ficar bonito com esse? Acho que ia, né? Aqui são as botinhas. Inclusive, eu tenho uma dessa na cor roxa. Isso, ó. Se você tem um pet, se você quer fazer uma foto de dança com ele, tá aí a sua dança com um monte de colê. E aqui é a arara da coleção nova. Muito lindo, ó. Olha os tops. As cores combinam, né, gente? Eles conseguem fazer as coisas combinando com as cores. Esse colê é muito lindo. Olha ele na cor. Gente, ele é geralmente Londres. A calça. E ali é a bolsa da coleção nova quadril, mas eu já mostro a coleção nova quadril. Pra quem quiser saber, esses colões aqui, tá por R$160,00. Deixa eu confirmar com vocês. R$160,00. E daí aqui, a gente também tem mais colões. Esse daqui é lindo, né? Quem não conhece sabe que eu já ia amar ele. Ah, esse daqui eu tenho, ó. Ele vai fazer sambinho. Um monte de colão. Vamos ver o preço desse daqui. Pra falar pra vocês. R$180,00. Olha como ele é bonito, a renda dele. Também tem de manguinha. E esse daqui, muito famoso. As cores são as que a Lucena usou no Pricks, mas não é o mesmo modelo. É aquele que eu mostrei lá fora pra vocês. Olha como ele é lindo. Ele tem uma manga só. Muito lindo. Tem um preto dele aqui. Olha o preto dele, gente. Muito lindo. Tem de vários. Várias cores. Tudo muito lindo. Como tava cheio, vamos ver pra onde tá mais vazio. Essa terceira é essa. Uma coleção nova também. Aqui é a coleção It's Me. Que são os colões. Só que tem uma modelagem diferente pras mulheres realmente brasileiras. Que tem o corpo brasileiro. Porque tem algumas peças. Essa daqui é um pouquinho melhor. Então essa coleção It's Me. Ela é realmente na modelagem brasileira. Aqui são os colões. Da coleção B.U. Aqui embaixo tem os shortinhos. E aqui as calças. Inclusive eu tenho essa daqui. Eu tenho esse macacão. Um monte de calça aqui. Escolar pra vocês. 111. A perneira. Maravilhosa. Colões embaixo. E ali mais colões. Da coleção clássica. Acabei de achar umas últimas peças aqui. No stand de Londres. A Tânia. Maravilhosa. Gente. Dá oi Tânia. Fala. E aí pessoal. Vem aqui no stand da Sandra. Gente. Pra quem não conhece a Tânia. Estante é coisa bacana. Eu sou lá da loja da fábrica de Oswaldo Cruz. Isso. E estamos aqui. Pra te atender. Vem aqui no stand. Tá lindo. Maravilhoso. Tudo lindo. Perfeito Tânia. Perfeito. Tem muita novidade. Coisa bacana a coleção. Tem. Pior que tem. Tem essa coleção de últimas peças. Tem muito colando a coleção Macarons. Se eu não me engano. São as fotos que a Juliana Gomes tirou. Lá naquela loja de danos. Tá por R$89, gente. Tem esse azul. Tem aquele rosa. Essa daqui é do Pure From Q. Na cor lilás. Na cor verde. Deixa eu ver o valor. R$89,99. Aproveita. Juro. Aqui tá a coleção Sentir. Que eu tô na coleção. Gente. Olha que linda. Morena ainda. A coleção Sentir. R$69,99. Os colans. Tem colans. Tem esses tons de colans. E aqui do outro lado também tem o shortinho. O shortinho da sua dança é muito gostoso. Tem top também. Que é esse roxo que eu sempre ando pra cima e pra baixo. O conjunto tá R$69,99. O conjunto top com short. Deixa eu ver quanto tá separado. Ixi, não tem separado, gente. É isso. E agora é uma coleção que lançou lá no Paço da Arte. Adriele Comum do Bailariniche. Foi uma collab que rolou ano passado. Só que fez tanto sucesso que esse ano tá de novo no mercado. Temos salva celular. Tem as agendas. Tá uma mais linda que a outra. Tem as cases. As sapatilhas. Tem bolsa. Tem garrafinha. O fone de ouvido também, ó. As bolsas aqui embaixo. E daí também vai ter o quê? Os vestidos. Inclusive eu tenho. Ah, esse não é vestido, gente. Perdão. Ah, não. É vestido sim, ó. Vestido com estampas novas. Eu tenho esse vestido aqui, se eu não me engano. Ah, não. Não é não. É uma estampa diferente. Vestidos com estampas novas. Crópedes com estampas novas. E também tem na cor, além do preto, na cor cinza, tá? Tá uma coisa mais linda que a outra, gente. De verdade. Pra finalizar ali, tem as meias, algumas opções de calçados que a sua dança tem aqui. E daí... Essas são as opções de calçados. Caso você queira algum, tem essa prateleira enorme. Além das bolsas que estão ali em cima. A Tânia apareceu de novo, gente, no vídeo. Tô te perseguindo, Tânia. E daí, saindo da sua dança, a gente tem uma roleta que a cada R$500,00 encontra. Você pode enrolar essa roleta pra ver o que você ganha da coleção de Londres. Vamos ver. Se eu gastasse, o que eu ia ganhar? Ih, tá parando, tá parando, tá parando, tá parando. Eu ia ganhar um... Uma squeeze. A squeeze ali, ó. São esses produtos ali. E é isso, gente. Esse foi meu tour pela sua dança hoje. Eu acho que eu gravei muita coisa já. Tá tudo muito lindo. Agora eu vou almoçar. Vou encontrar com o Gá, que ele não veio comigo. Vou almoçar. E daí, depois, eu vou assistir a noite de hoje. E é isso. Tô muito feliz.